As pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital pra saber como estão A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão Peço desculpas aí a você Tá de brincadeira né mano, tem gente que é sem noção Uma mulher filho da puta como essa tem que tomar no cu Isso não é de política não mano, é hora de respeito pras pessoas Caralho mano